olá pessoal sejam bem vindos ao canal hoje um vídeo aqui de como não fazer um bebedouro para codorna uma garrafinha de 600 ml e uma de dois litros é bem simples de fazer pessoal é é bem simples de fazer aqui estava a garrafa aqui a garrafa de 2 litros eu peguei e cortei ela aqui a medida que aqui eu acho que eu cortei um pouco um pouco grande mas eu vou diminuir um pouquinho porque é para codorna aí depois você vai pegar a tampinha e parafusar ela ali e colar para garrafa vim aqui em cima vai ficar mais ou menos assim pessoal então aqui eu furei aqui no fundo da garrafa vai dar para ver bem eu tinha furadeira que eu furei com uma broca 4 mas você na sua casa não tiver furadeira dá para esquentar um preguinho no seu fogão com um alicate vim fazer aí o parafusinho está aqui ó aí é só colocar ali deixa eu colocar ali e é bom botar uma colinha né para aguentar mais a porquinha está aqui ó pessoal queria fazer um salve para um inscrito meu que é um cara legal e que é o breno df lá de minas gerais um salve para ti e breno tudo de bom para ti e agradecer a vocês inscritos também né canal tá crescendo muito obrigado a vocês vamos prosseguir então é só então se nada vai dar para ver que eu fiz três furinhos aqui ó que é onde a água vai sair aí já coloquei ali agora vou colocar água e botar aqui pessoal então já coloquei a água eu vejo como ela tá carregando ali para baixo aqui ó e vai marcar aqui de longe tá ainda eu fiz um pouquinho maior e dá até para diminuir um pouco descendo dali para cá ó então esse tá cheinho aí conforme elas vão pegando aqui vai fazendo vou voltar um pouquinho aqui fora para ver conforme elas vão tomando e vai baixando ali o pessoal queria pedir para vocês e se vocês pudesse escrever no canal da que vai precisam compartilhar através a ativar o sininho agradeço muito a vocês em porque o canal vai crescer e eu vou poder fazer mais conteúdo para vocês é isso aí pessoal pessoal então tá feito aqui em cima tem um um suporte zinho para depois pegar botar lá para as cordoninhas botar penduradinho para elas e olha aí pegar aqui mais olha aí ó material bem fácil de que ter aí uma garrafa de 600 uma de dois litros se você não tiver na sua casa aí é só dar uma procuradinha que você acha a tereza material zinho simples barato de achar um fácilzinho de prazer prático para fazer e de uma utilidade muito boa para codorna serve até para pintinhos pequenos também e o show de bola é legal mesmo agora vou botar lá para as cordoninha pessoal então mostrando aqui finalizado aqui o devedorinho para codorna tá prontinho tá pingando ali embaixo que eu enchi demais prontinho feitinho custo zero bem fácil de fazer espero que eu tenha ajudado a vocês aí também é barbada de fazer é isso então até o próximo vídeo e aí